É isso aí pessoal, o audio tá beleza aqui né, estamos online, ao vivo, é isso aí, então já estou ao vivo aí pessoal, vamos pintar essa tela aí, eu só vou compartilhar aqui só um minutinho pessoal, que eu só vou compartilhar aqui no grupo, tá bom, no meu grupo aqui para avisar o pessoal, já volto, só um minutinho, vou dar uma pausada aqui, tá bom, meu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa noite, boa noite pessoal, vamos lá. Estou aqui, olhando uma paisagem para a gente fazer um estudo. É uma tela grande pessoal, 2,5, ela tem 2,5 por 1,30. Então vamos começar aqui a desenhar ela, deixa eu pegar aqui. Pessoal que está no Instagram, pessoal, se vocês quiserem entrar lá no meu canal no YouTube, Márcio Monteiro Arts, só digitar lá. Lá vai estar melhor o áudio porque eu estou com o microfone lapela aqui. Então lá o áudio vai estar melhor. Às vezes eu vou estar longe do celular aqui, então lá vocês vão conseguir ouvir melhor eu falando, tá bom? Então, se vocês quiserem ir entrando lá, aí entram lá. Aí vamos aí. Vamos lá. E vou abrir aqui o live, né? Deixar o bate-papo aqui, falando com vocês, tá bom? E... Só um minutinho, tá pessoal? Só estou organizando aqui para a gente começar. Uma tela grande, né gente? Então, vamos lá. Opa. E... Só um minutinho, pessoal. Nós já vamos iniciar, tá bom? Tá bom. Eu vou organizar aqui. Então... Vou abrir aqui o... Para mim conversando com vocês, né? Beleza, quem está aqui... Carlos... O áudio está bom? Melhor aqui no Instagram? Sim, é porque aqui eu estou usando o microfone, pessoal. Tá bom? Quem estiver no Instagram, quiser entrar aqui para o YouTube, aqui eu estou usando o microfone, tá bom? Aí está melhor o áudio. Gente, eu sou o Carlos Antunes, interior de Goiás. Um prazer. Esse artista foi fantástico. Obrigado, Carlos. Maria Celina, Carvalho Gomes, boa noite. Solange. Solange de Campinas. São Paulo, boa noite. Maria Celina, boa noite. Boa noite, boa noite. Portugal. Olha que legal. Pessoal. O meu curso de pintura, não sei se vocês sabem, todo mundo. Ele está com uma promoção. Eu coloquei em... De dias agora. Vai ficar por poucos dias, tá? O valor dele normal é R$2,85. R$2,85. Ele está por R$49,00 a anuidade, tá? Ele vale por um ano ali, você tem acesso a todo o conteúdo, tá bom? E essa semana também eu já lancei meu curso de rosas. Eu estou gravando ele. Tem poucas aulas, mas eu vou estar colocando aí durante as outras semanas aí também. Quem quiser também comprar o curso, tá bom? O curso está barato. A promoção é por pouco tempo, então aproveite, porque daqui uns dias eu vou voltar ao preço normal, que é R$2,85. O de rosa é R$3,99. Então, o de rosa está R$69,00 agora e a paisagem está R$49,00. O de rosas é todo em acrílico, tá? E hoje eu vou pintar essa tela aqui, pessoal. É uma encomenda, tá? Ela tem 2,5m por 1,30m. Então, a tela é muito grande. Pode ver aqui que eu fico próximo dela aqui, ó. Chega, eu fico, ó. Muito grande mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com uma referência ali. Eu peguei mais ou menos uma imagem ali que o cliente me pediu, tá bom? Tem umas imagens ali. O que eu fiz? Eu peguei e fiz uma junção de duas imagens para não ficar igual, né? Ficar uma cópia, né? Então, eu fiz uma... Vou fazer mais ou menos aí uma junção para não fazer igual. Então, aqui a tela aqui, geralmente 1, 2, 3. Eu vou dividir a tela em um terço, né? Vou dividir em três partes aí. Então, aqui vai dar... Né? Vamos dar uns 40 e pouquinho. 1,30, 43 aí. Vamos apanhar uns 43. 3 vezes 4, 12. 1,20. 43 aí. Vamos apanhar uns 43. Isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu vou usar a régua aqui. Eu vou fazer uma marcaçãozinha. Vai ser uma linha onde vai dividir a água, tá bom? Ela vai ter água, essa paisagem. Ela vai dividir a água do... Vai dividir a água do fundo, né? Da parte da mata. Aqui no fundo, vai ter o céu aqui também, né? Então, aqui vai ser o final aqui da água aqui. Mais ou menos ali... Próxima linha do horizonte ali, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Quem quiser entrar no meu canal no YouTube, entra lá com o áudio, tá melhor, tá? Porque aqui eu tô usando o microfonezinho, ó. E aqui no Instagram, eu tô usando o áudio do celular. Então, o áudio do celular já não é tão bom. Tá bom? Então, quem quiser entrar... Tudo bom? Por mais uma live. Obrigado. Então, é isso aí, pessoal. Vamos... Vamos, então, fazer esse desenho aqui. É um desenho... Eu tô olhando ali. Tá na imagem ali. Uma imagem mais... Vou até meio de costa ali. Eu vou até pegar um... Um celular pra me tirar foto. Porque eu gosto de olhar na minha mão ali. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu vou pegar um celular ali. Deixa eu pegar um celular ali. Já volto, tá? Só um minutinho. Vou pegar um celular. Não, não, não... Eu vou pegar um celular. Tá? Tá? Tiro. Vida Benedetti, boa noite, Jussara Pessoal, bastante pessoas aí, que bacana Vamos aqui, eu vou só tirar uma foto da imagem aqui, eu estou juntando aqui para a gente Só para mim fazer o rascunho aqui, o cliente me pediu isso aí Fazer alguma coisa parecida, eu vou criar na verdade, eu vou usar aqui como referência Depois a gente vai Então, tranquilo, aqui eu vou ter que exagerar um pouco mais Porque O desenho é muito grande, né, consegue me ver aí Vamos aqui, vamos fazer E vai subir na verdade Então, aqui eu vou desenhar esse plano aqui, pessoal Aqui eu vou fazer um barranco, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui Mais ou menos se é isso, né? Eu vou subir mais, eu vou descer Eu vou fazer um rascunho bem de leve, gente Depois eu vou Desenhando, tá bom? Tirar o desenho aqui Então, é isso aí Bom Agora aqui eu vou fazer Uma mata Fazer essa mata aqui Tem uma mata no canto Ela vai até embaixo É um desenho muito grande, né? Até é difícil para desenhar Eu vou Abiscar aqui Estou usando uma barrinha de carvão Barrinha de carvão Deixa eu virar lá para o canto mais aqui Para vocês verem É isso aí Então vocês não vão ver eu desenhar aqui, tá bom? Estou só Então, essa aula aqui, pessoal Eu vou fazer mais o desenho, tá? Fazer o esboço aqui da paisagem Vai ter um barranco Vai ter um barranco Vai ter um barranco ali Boa noite, professor Jussara Então é isso aí Eu vou fazer esse barranco Aí a gente vai criando Então eu uso aqui mais ou menos A imagem como referência, tá? Não gosto de ficar copiando Então Vamos fazer aqui um Vai ter mais água Agora nesse barranco aqui, pessoal Aqui eu vou fazer um Eu vou criar um caminho Eu vou fazer um barranco aqui Eu vou fazer uma Eu vou criar um caminho, tá? Vou dar mais ou menos isso aqui Vou dar uma olhada aqui Deixa eu virar aqui Ela é muito grande, né? Senão vocês não conseguem ver aqui Vou fazer um barranquinho Como aqui um desenho Estou usando aqui Estou modificando tudo, tá? Estou fazendo totalmente diferente Porque Como eu falei para vocês Aqui é só para a gente Ter uma referência aqui O barranco Vamos pôr mais aqui Vou pôr mais Um pouco mais claro Aqui vai ter uma luz entrando, né? Então Vamos pegar Primeiro plano aqui Uma árvore aqui Também vai ter outra árvore O que a gente vai fazer Vamos fazer bambu, tá? Vamos fazer Parte do bambu Não liga muito não, pessoal O meu desenho é bastante Rabiscado, assim, tá? Um desenho mais Bem expressivo Eu gosto de Gosto de rabiscar bastante Assim, à vontade, tá? Bastante pedras aqui Vou colocar aqui Vou pôr uns matinhos Geralmente tem uns Matinhos aqui, ó Tem uns matinhos no capim E tal Foi Não sei se dá para ver bastante aí Dá para ver bem Pessoal, quem quiser entrar no Instagram No YouTube Lá no YouTube o áudio está melhor Tá? Que eu estou usando o microfone aí Maria de Fátima Boa noite Boa noite, Maria de Fátima Tudo bem aí? Como é que está? Beatriz Pissaia Olá, Márcio Que bom Mais uma live, né? Começa aí, pessoal Uma tela bem grande, tá, gente? Às vezes não dá nem para ver muito, né? Porque está muito Muito longe, né? De repente eu vou colocar Mais uma câmera ali Você tem mais outra câmera? Eu vou jogar uma Vou apanhar essa câmera aqui, tá, pessoal? Vou colocar ela aqui Eu vou aproximar Não sei se vai ficar bom ali Aí vocês conseguem ver Mais detalhe, né? Deixa eu ver aqui Vou tentar colocar aqui Vamos ver aqui Vou tentar abrir mais uma câmera aqui Paleta aqui A tela Deixa eu ver aqui Vou jogar Para aí Deixa eu pôr essa para frente Paleta Para ver bem Aqui está na frente Vou reduzir ela aqui, gente Eu vou ter que dar um zoom É, essa aqui não Vou deixar essa como estava mesmo E a Paleta está aqui Na verdade não é a paleta, né? É a tela Tela Vai ficar na frente, né? E deixa quieto Eu não vou deixar não, tá? Deixa igual a tela mesmo Está muito longe, né, pessoal? Fica ruim para ver, né? Mas depois na hora que começar a colorir Vai aparecer mais o desenho A Maria de Fátima A Maria de Fátima falou que estava com saudade das minhas lives, né? Bem corrida, Maria de Fátima Às vezes não dá tempo Tem essa encomenda Eu vou aproveitar Vou fazer uma live aqui Vou tirar essa tela daqui Vou só ajeitar aqui de volta Então é isso aí Então vamos continuar aqui com o nosso desenho Né? Então aqui eu estou A tela é muito grande, né, pessoal? Então aqui eu vou ter que trabalhar com os dois planos Eu vou criar mais um plano aqui Né? Aqui a gente vai Criar mais outro barranco aqui Vou apanhar mais Mata no fundo, tá? Vou apanhar mais uma mata aqui por trás Esse no fundo, né? E aqui mais atrás vai ter outro Um barranquinho aqui Com um gramadinho, né? Nós vamos pôr Vamos ver aqui mais ou menos Um pouco maior na frente aqui, né? Deixa eu sair Um pouco maior na frente aqui, né? Isso aí Então Vegetação Arranco aqui, né? Pedras aqui Vegetação Então é praticamente isso aí, tá, pessoal? Mais ou menos Vou apanhar mais Nós vamos colocando mais detalhes Conforme a gente houver É Sentir necessidade aí Que Precisa A gente vai acrescentando mais detalhes Tá bom? Então é isso aí Agora Nós vamos Trabalhar com O esboço Fazer o esboço Eu vou pegar até uma tinta bem diluída Vou pôr num potinho Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho um potinho menor aqui Deixa eu ver aqui Vou procurar um potinho aqui, gente Pra gente Começar a fazer o esboço, né? Eu vou pegar um potinho ali Só um minutinho, tá, gente? Vou pegar um potinho com água Tá, gente? E agora Agora eu vou fazer Microfone sem fio é complicado, né, pessoal? Se atrapalha, né? Vou pegar uma tinta aqui Eu tenho até uma tinta diluída aqui Não tem nada Vou pegar um O marrom Né? Eu tenho um pouco de água Eu vou pegar um marronzinho Vou colocar aqui dentro Vou diluir pra gente fazer O esboço da tela, né? Aqui eu tenho O de grampardo Vou pegar o sombra queimada A maioria das minhas tintas Ficou tudo Tudo atrás da tela lá Eu vou pegar um pouquinho de verde V-C Vou pegar um pouquinho de verde V-C e vermelho, tá? Vou colocar aqui dentro, então De verde V-C E vou colocar um pouquinho de vermelho Pode ser o laca de garança Qualquer vermelho Só pra mim fazer um marrom Então eu peguei o verde V-C E o vermelho Agora nós vamos Pegar aqui e diluir bem Vou diluir bem aqui na água Depende, até tem muita água Não sei, vamos ver Nós vamos fazer o esboço da tela Gêna Davies entrou Marli Carminati 94 entrou Clever da Silva entrou Pessoal, vocês que estão no Instagram Se vocês quiserem entrar no YouTube Pessoal, lá no YouTube O áudio está melhor, tá? Eu estou usando o microfone lá E eu estou conectado com O software ali Que está transmitindo pelo YouTube Lá, tá bom? Fatima, está bom Então tranquilo, pessoal Agora vamos Vamos fazer o esboço, tá? Vamos fazer um esboço aqui Mais forte Então Vamos ver aqui Agora vai aparecer bem Uma tinta bem diluída, tá? Eu usei uma tinta diluída aqui Com essa tinta diluída Nós vamos esboçar A tela, tá bom? Eu gosto de pincel grande Para fazer isso, tá? Às vezes esse pincel Eu vou pegar uma Vou pegar essa trincha aqui Tá bom? Vamos Marcar o esboço Tá bom? Tem perigo que escorre não, pessoal Pode ficar tranquilo aí Está bem diluído Vou marcar aqui o desenho Ficando mais forte Mais visível Agora ficou melhor Para vocês verem Vou virar para cá Na tela do Instagram Não pega muito Então é isso aí Vou fazer toda a parte do esboço, né? Vamos lá Aqui vamos fazer Toda a parte do Segundo plano aqui Bom Aqui vai ter uma Fazer uma mata no fundo, tá? Tá Marcar essa mata Marcar essa mata Isso aí Vou virar para cá a câmera Agora eu vou trabalhar Nesse lado aqui, tá? Para vocês aí do Instagram Está no Instagram aqui Vamos lá Agora vamos Desenhar esse primeiro plano Aqui tem umas pedras, né? Pedras, ó Pedras também Tem um barranco, né? Gramado, né? E agora aqui Nós vamos fazer Nesse primeiro plano Vou fazer uma árvore Bem grande aqui Tem uma árvore Aí depois aqui Nós vamos fazer um bambu Nesse barranco aqui Bem na beirada aqui Marcar o bambu aqui O bambu Arranco, né? Hélio Hélio entrou Fernandes Fernandes Então é isso aí, pessoal Quem quiser entrar lá no YouTube Lá, pessoal Lá no YouTube Está melhor Por causa do áudio Que eu estou usando o microfone, tá? Quem quiser lá Acessar o YouTube lá Vamos lá Agora aqui Nós vamos Fazer aqui, ó Esse primeiro plano Vai ter uma Um gramadinho Na beirada aqui Está indo Vai por trás aqui Vai sumindo aqui Também tem um matinho Marcar esse matinho aqui Beleza, né? Aqui nós já fizemos o caminho Ele vai ser um caminho Tá bom, pessoal? Está esse aqui Uma Uma Está dando aqui Eu vou ver ali Só um negócio ali O YouTube está aparecendo Uma notificação ali Para mexer no áudio, né? Deixa eu ver ali Só um minutinho, pessoal Vou dar uma descansadinha aqui Vou dar uma olhada aqui Configurações Não dá nem para mexer mais Mas é isso aí Vamos lá Vamos continuar com a nossa paisagem Pessoal que está no Instagram Pessoal que quiser ir lá Para o YouTube Tá bom? Você pode acessar lá Que lá está melhor o áudio, né? Vamos lá Aqui vai ter uma Mais outro matinho aqui Uma vegetação aqui Fazer aqui Fazer aqui mais alta, né? Aqui, ó Levantar ela aqui Mais alta aqui, né? E aqui vai ter uma Mais no fundo aqui, ó Tranquilo Bom Agora nós vamos começar A trabalhar na parte de Na parte de acabamento, né? Na parte de acabamento, não Vamos começar a preencher os fundos Desculpa Estou pensando outra coisa aqui Estou pensando aqui na minha paleta Então lá Vou ver se eu improviso Uma paleta de pintura aqui Uma paleta Essa paleta grande ali Buscar uma paleta lá, pessoal Ah, não Eu vou pegar esse PVC aqui mesmo Só para pintar Tem um pedaço de PVC aqui Está até cheio de tinta Eu vou colocar aqui Usar como paleta, né? Vamos Começar então Com o primeiro plano Primeiro plano Eu gosto de trabalhar Com cores bem escuras Cores mais queimadas, né? Eu vou pegar aqui Vou pegar verde VC Ou verde VC Tanto faz Quem Né? Vamos pegar aqui Vamos pegar um papel toalha Para limpar a paleta Espátula Isso aqui gruda Pois para sair É difícil, hein? A tinta acrílica Depois que ela seca Eu vou pegar um vermelho Eu tenho um vermelho escuro aqui Que é o Laca de cádium escuro Vai ser bacana Para fazer o fundo Vou começar com essas duas cores Se houver necessidade Eu coloco mais Uma terceira Depois ali Vou colocar ali na água Não, ele vai Vou pegar uma vasilha com água Se ele deixar Se secar isso aqui Vou pegar uma vasilha com água Rapidão Eu vou pegar um chão E deixar ele secar Depois é difícil para limpar Vamos lá Quem está aqui Tem o Carlos, Carlos Antunes sem problema Guida Benedetti vai ficar show Então é isso aí pessoal Uma tela bem grande Vamos continuar então Aqui tem uma água aqui Eu vou até usar esse tom meio Para diluir a tinta Então eu vou pegar aqui um vermelho Vermelho de cadmo escuro E verde ver se Isso aqui Deixa eu puxar aqui para lá Organizar aqui Vamos lá Começar aqui nesse primeiro plano Tá bom Colocar essa paleta aqui Tá bom Organizar aqui De bagunça aqui Essa paleta aqui Mais um pouquinho de verde ver se Nós vamos Fazer um fundo aqui Eu vou colocar mais um tom ali Também trabalhar naquele Na parte de cima Opa Eu gosto de amarelo e indiano Tá gente Vamos colocar um Amarelo e indiano Que é um Amarelo mais queimado Vamos jogar o amarelo e indiano Aqui Usar amarelo e indiano Ali Botar dentro da água ali Para não secar Então vamos lá Vou acrescentar aqui Amarelo e indiano Pessoal Com vermelho E verde ver se Tá Esses tons aqui Banquinho para cá Usamos A parte de cima Vamos deixar mais amareladinho Vamos lá Eu vou até Precisa até de um banco aqui Que alcança Agora não alcança Em algumas partes Eu mesclo mais verde Com vermelho E deixo assim Alguns pontos mais escuros Vamos preenchendo Toda a parte Funda Colocar mais Colocar mais Encher bem Aquela parte ali Mais indiano Um vermelho Um vermelho Verde ver se Vamos preencher aqui Mais um pouco de verde ver se Se não para não ficar muito vermelho Vamos colocar mais verde Preencher toda essa parte aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Feito isso Agora nós vamos usar outro pincel Um pincel Pincel Pequenininho aqui Então para essas pinturas Tem que ser tudo trinchas Trinchas maiores Aqui Está ali Né pessoal Nós vamos pegar agora Com essas cores aqui O que nós vamos fazer Vamos fazer isso aqui Ela balança um pouco Normal Vamos apoiar aqui um pouco Vamos apoiar aqui um pouco Vamos apoiar com a mão aqui Deixar toda a tela Deixar toda 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 batidinha Bater toda ela Assim Vamos lá Preencher mais Colocar mais cores Mais tintas Aqui no pincel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a nossa tela Aí Né Opa Que bateção Ela é muito grande Né Foi Esse plano aqui Ele é um pouco mais escuro Né Deixar o pincel Aqui dentro da água Para não secar Vamos pegar o menorzinho Ali Nós vamos Trabalhar Nessa Parte mais escura Aqui Ó O fundo aqui Depois nós vamos trabalhando Né Vamos preencher Tudo isso aqui Vamos pegar esse tom Aqui mais de avermelhado O mais indiano Né Deixar um pouco de avermelhado Vamos pegar Já Fazer um fundo Para Barranco aqui Ó Tá bom Vai ser um barranco Já Aproveitar Esse tom Fazer um fundo aqui Agora eu vou pegar Uns tons de verde Mais claro Um pouquinho de azul celeste O indiano Vai ficar bacana Vou pegar um Tom de azul celeste Né Um azul celeste Indiano e celeste E a sujeira do pincel Vamos colocar O fundo aqui Onde vai ser Pegar um pouquinho De um tomzinho Mais claro Um amarelo De Nápoles Ou um branco Mesmo Verde inglês Aqui Isso aqui é bonito Cadê Um pouquinho Um pouco de branco Vou pegar um pouquinho De branco Então é isso aí Um pouquinho de branco Vamos aí Vou colocar um pouquinho De branco Com o amarelo indiano Mais uma sujeirinha De verde Que tinha ali Vou marcar Aonde que vai ter Uma luz Parte mais clara Eu vou Pincelando assim Para marcar Opa Vou pincelando Nesse sentido Aqui Tá Marcando A graminha Aquela graminha Que tem no campo Ali na matinha A gente já Vai Pincelando Puxando Para baixo Assim Vamos Vamos já Formando Fazendo Já Dando meio Formato Aqui Mesmo Que é fundo Vamos já Deixar um E nós Vamos Trabalhando Aqui Meio Dando uma Forma Vamos Vamos pegar Um verdinho Mais escuro Né Então mais escuro A gente vai Marcando Na parte Que pega mais sombra Né Parte de cima É mais iluminada Então tem essa Parte de baixo Aqui Que pega mais sombra Mais escuro Mais ou menos Isso aí Vamos pegar Um pouquinho De Um branquinho Com esse tom Mais vermelho Com verde Vecir Um pouquinho De amarelo Mais clarinho Vamos Vou fazer Aqui assim Para vocês verem Acho que é melhor Ó Assim Acho que é melhor Opa Isso dá para ver bem Mas tem que ser Nesse sentido Aqui Vou marcar Aqui Mais ou menos Um barranco Um barranco De uma Leve formato A Maria de Fátima Não vai ter céu Vai ter Maria de Fátima Mas eu pinto céu Depois por último Tá Às vezes Assim eu não tenho Cadê Eu estou olhando Aqui né Eu tenho que olhar Aqui né Na verdade Às vezes eu deixo céu Por último Eu não tenho Assim Geralmente O tradicional O pessoal Começa pelo céu E vem descendo Mas às vezes Eu gosto de quebrar Essa barreira Eu vou começar Pela vegetação Depois deixo o céu Por último Eu gosto de fazer Essas coisas Assim Eu não gosto De toda vez Ficar pintando Da mesma forma Entendeu Às vezes Então Não sei se é uma coisa De artista Uma coisa pessoal Mas eu sou assim Às vezes Depende do dia Que eu vou pintar Eu quero pintar Diferente Então às vezes Se o tradicional Começar pelo céu Então eu gosto De quebrar a regra Vamos começar Pela vegetação Começar por outras partes Mais escuro Então Depende muito do dia Hoje eu estou com vontade Eu quero pintar Começar daqui Para o fundo Então Eu vou fazer assim Dessa forma Depois a gente pinta o céu É só começar o fundo Não tem problema Depois nós dou acabamento E depois eu começo Do céu Para 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 o primeiro plano Vamos lá Pessoal Então é isso aí Tá Continuar Vou deixar aqui O link do meu curso Quem quiser fazer o curso Vai estar na promoção Vamos ver aí Está aqui Eu vou colocar ali Para vocês Está aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar no comentário fixado aí pessoal, tá bom? Deixei ali Esse é o meu curso Curso de Paisagem, tá? Ele tá na promoção de 285 por 49 Sai no idade, tá? Eu vou deixar ali fixado, quem quiser Bom Aproveita que agora é a oportunidade Depois ele vai ficar Ele vai voltar pro preço normal, tá? Um balãozinho aqui Então é isso aí Vamos continuar Bom? Então agora, gente Vamos trabalhar nesse plano aqui Esse plano aqui tem que ser um pouco mais claro, tá? Deixa eu ver se esse tom vai ficar legal Aqui eu tenho Azul celeste, tá? Vamos aproveitar o celeste mesmo aqui Vou jogar um pouquinho de vermelho aqui Aí nós vamos começar a preencher o O fundo aqui O primeiro dessa Plana aqui mais distante, né? Azul com magenta, com vermelho, né? E a sujeira, tá? E a própria sujeira da paleta que eu uso aqui, ó Eu tenho a própria sujeira da paleta Sujeira do pincel aqui, ó Aí eu vou mesclando Então a gente vai tendo assim Umas cores mais neutras, né? Mais queimada Nada Totalmente natural É, totalmente pura, né? Eu gosto de Mesclar bem as cores, assim Pra Ficar bem bacana Mais natural a pintura, né? Por isso fica mais harmoniosa A mãe tá aí, né, mãe? Oi, mãe Bença Ela tá na live ali Minha mãe Então é isso aí, pessoal Quem tiver no Instagram Quiser entrar lá no No canal ali do YouTube O áudio tá melhor lá A imagem também é Por ser na horizontal, né? A imagem do YouTube Então aparece melhor A pintura, tá? Porque é uma pintura grande É isso aí E vamos lá Vamos lá Continuar com a nossa Nossa pintura, né, gente? Vamos aí Mais escurinho Agora eu vou jogar um pouquinho Mais de branco nessa mistura Com magenta e azul E a sujeira do pincel E nós vamos clarear A parte superior Porque a parte superior Da paisagem Ela é sempre mais clara Porque ela recebe Uma incidência de luz, né? Como é a parte mais exposta Então A luz pega Geralmente nas copas Na parte de cima E a parte do fundo Tende a ficar mais escura Porque pega sombra, tá bom? Sempre a parte mais alta É mais iluminada Ah, o RGI Murace comprou o curso Obrigado Então vamos lá Agora aqui, ó Vamos lá Gente, eu pinto bem rápido, viu? Às vezes eu paro aqui Eu tenho Eu tenho bastante agilidade De pintar Principalmente tela grande Eu sou Vou pegar umas telas dessas Que eu pinto muito rápido, tá? Eu já cheguei a pintar Quarenta telas num dia, pessoal Já pintei quarenta telas, tá? Não é mentira, não Já pintei quarenta telas Dentro de um dia Mas assim Coisas mais rápidas Espatulado, abstrato, né? Eu pego um pincel grande Desse aqui, ó Maiorzão, grandão Aí eu pego Põe várias telas Do lado da outra E pego a cor do fundo E vou fazendo Depois eu pego Sujo o pincel com o outro tom E vou fazendo Vou uma por uma Quando eu termino Eu faço em série Já faço várias telas Do mesmo tempo Já pintei quarenta telas num dia Vamos lá Aqui é o fundo, tá? Agora aqui, ó Vamos pegar um pouquinho mais de Amarelinho indiano Vou misturar com azul aqui Um pouquinho de branco Nós vamos fazer A vegetação Tem uma matinha aqui atrás E nós vamos Preencher aqui Essa matinha, tá? Fazer o fundo aqui Vamos colocar um tom Mais azuladinho ali Naquele canto ali Naquele canto ali Deixar aqui mais escuro Para contrastar com a luz aqui Vai ter uma luz aqui Então aqui Não pode ficar muito claro, tá? Tem que estar contrastando Uma cor com a outra Eu vou pegar um tom mais Mais rosadinho Cor de areia Mais branco Nós vamos fazer Agora Vamos fazer Heloísa, Helena Boa noite, professor Fátima, caramba Professor, você é demais Obrigado, Fátima Vamos Colocar aqui Um tom mais Mais frio, né? Aqui está mais na sombra Geralmente a gente Joga um tom mais frio Pode ver que é um Marronzinho mais Acinzentado Meio puxado para o azul Cadê? Está vendo lá? Mais acinzentado Que é Para a gente conseguir Uma profundidade melhor Tá bom? Vamos lá, gente Vamos continuar aí Então é isso aí, gente Pessoal, eu estou bem corrido Eu estava Essa semana eu estava gravando O curso de paisagem De flor Eu lancei o curso De floral também, tá? Aí eu estou gravando aqui Tem até uma tela aqui Que eu estou pintando aqui E E agora no começo Ali não tem muita Na verdade, assim Tem poucas aulas Estão sendo liberadas Semanalmente as aulas do curso Mas eu vou estar sempre Colocando conteúdo Nesse curso também Nos dois cursos, tá? Então Aí eu estou pintando bastante À noite Trabalhando, tá? Correria Todo dia à noite Eu estou trabalhando Pintando A Elza Elza Souza Comprou também Obrigado, Elza Bacana, pessoal Mas é isso aí, tá? Eu vou estar sempre Colocando conteúdo novo Aí no curso, tá? Agora eu tenho Essa encomenda aqui Aí como eu não fiz Muita live para vocês Eu falei Eu vou aproveitar Eu vou fazer uma live Vou fazer uma live Aqui Eu vou pintando ela É uma tela bem grande Quase nem Nem cabe aqui No espaço Aqui, né? Então é isso aí Bom Então ali Nós fizemos aquele plano Eu vou escurecer Bem no pezinho Ali agora Vou pegar aqui Um pouquinho de azul Eu acho que eu vou usar Até um pouquinho De azul cobalto, tá, pessoal? O azul cobalto Olha mais escuro Então eu vou dar Uma escurecidinha Bem ali no Opa Norival Carvalho Boa noite, professor Eu vou assinar Como membro Obrigado, Norival Norival Norival, né? Obrigado aí Seja bem-vindo, tá, Norival? Que bom Fazendo isso aí Você vai dar uma força Para a gente aí no canal A gente vai estar sempre Colocando conteúdo aí Para vocês, tá? Então vamos lá Agora vamos escurecer Aquele cantinho Vou pegar um pouquinho Mais de Magenta Magenta não Vermelho Com azul cobalto, tá? Coloquei um pouquinho Mais de azul cobalto Porque ele é mais escuro Que o celeste A bateria do celular Está acabando, hein? Vou ter que pôr um carregadorzinho Então vai Encerrar a live ali Do Instagram Vamos lá Eu vou escurecer Um pouquinho mais Não vai dar muita diferença Não O cobalto Ele é muito frio, né? Tá bom Vamos dar umas pinceladas aqui Que é um movimento, né? Bacana, né? Vou ter que pegar um carregador Para colocar no meu celular ali, tá, pessoal? Senão vai encerrar a live Pessoal Entra no YouTube, pessoal Lá é melhor para ver Porque a tela é mais na horizontal No Instagram é muito vertical, né? Tá bom? Só vou pegar ali E aí Tá bom? Tú Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vou pegar os azuis E com um pouquinho de vermelho Para ficar meio roxinho, lilás e a sujeira do pincel Vamos lá Todo fundo Vou colocar essa paleta aqui nesse canto Aqui tem uma água, pessoal, que eu coloquei para riscar Uma água meio com verde, com marrom Com vermelho, meio esmarronzado Eu estou diluindo aquele fundo azulado ali, meio roxinho com essa tinta Para ficar mais queimado mesmo Proposital, tá bom? Helena, enquanto isso eu aprecio a tela Obrigado, Helena Não tem problema Se ela seguir no seu curso, posso assinar? Com certeza Pode ser Com certeza, Nourival Pode assinar sim, viu? Não tem problema não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Aí na parte de cima A gente dá uma clareada um pouco mais Eu jogo um pouquinho de branco Muito grande, né, pessoal? A tela, né? A tela é grande Vamos ver bem aí, né? Vamos lá Vamos continuar aí Nossa pintura aí, né? Tá Pessoal Qual que é o maior tamanho de tela Que vocês já pintaram já? Fala para mim aí nos comentários Deixa aí Só para saber Qual que é a maior tela aí Comentem aí, pessoal Todo mundo A maior tela que vocês já pintaram já Tá bom? Quero saber de vocês aí Bacana Então é isso aí, pessoal Vamos lá Vamos continuar com a nossa pintura, tá? Deixa nos comentários aí Que eu quero saber Qual que é a maior tela Que vocês já pintaram, tá bom? Vamos lá Tranquilo Então Vamos fazer o barranquinho ali Vou jogar um pouquinho de vermelho Ó Vermelho, amarelo Amarelo indiano Um pouquinho de branco, né? E a sujeirinha de azul aqui Que já acabou Joga um pouco de azul Vou pôr mais vermelho Tá? Menos amarelo Aí vai dar um Corzinho de terra aí De barranco, né? Mais azuladinho Para ficar mais frio, né? Um pouquinho mais de azul Depois a gente vai jogar Uma luz por cima De branco Deixa eu ver aqui os comentários aí De tela RGL Morace 80 por 1,20 Norival 30,40 Nelly 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 Pessoa Impressionada Com sua arte E maneiro de pintar Parabéns Maceió Alagoas Obrigado, viu? Obrigado, viu? É, mas Eu pinto meio rápido, pessoal Já Já pintei Na verdade, pessoal Eu tenho prática Com tela grande Por quê? Eu trabalhava com Com pinturas Religiosas Arte sacra Então nós pintava Parede de De 10 metros 15 metros De tamanho De largura 20 metros Por 10, 12 metros De altura, né? Então a gente pinta Painéis grandes De arte religiosa Aqueles painéis Nas igrejas No fundo Então eu pintei muito Nós pintamos já Mais de 40 No Brasil todo 40, 60 igrejas Então a gente pintava Ali um painel Daquele lá Em 15 dias Então a gente Tem uma prática Jussara Em que é Beatriz Pissaia Oi, estou com vergonha Minha Foi 50, 60 Não tem problema não, pessoal Só quero saber Só para saber mesmo A Jussara 60 por 80 Fátima Carreira 70 por 1 Bacana É isso aí, pessoal O importante é pintar Qualquer dia, pessoal Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma live Vou fazer uma pintura Na parede Vou pegar um muro Da minha casa aqui Na parte interna aqui Vou colocar as câmeras lá Levar o computador Para transmitir tudo lá E vou pintar ao vivo Fazer uma aula Pintar um painel Na parede Se vocês querem Que eu faça isso aí Comente aí, tá bom? Deixe nos comentários Se vocês querem Que eu faça Aí eu vou pegar Um dia lá Se tiver um tempo Vou comprar um material Tudo certinho Deixar Aí eu vou fazer Umas lives lá Ensinando a fazer Aqueles painel Não sei se você já viu Aquele painel de parede Que eu faço Em acrílico Tudo em acrílico, tá bom? E vocês querem Que a gente faça Que eu faça essa aula aí Tá bom? Comentem aí Deixe nos comentários Tá bom? Deixe lá nos comentários Que aí eu vou estar Fazendo para vocês aí Mas tem que ter Bastante comentário, tá pessoal? Comentem bastante lá Comentem lá Que aí eu vou fazer Essa aula para vocês aí Pegar um pouquinho Tem que falar ali Com tinta acrílica Estou tentando Tendo dificuldade Ela Na verdade é prática Ela seca um pouquinho Mais rápido Mas depois que você Pegar a prática Vai embora, tá? É a questão mais É de hábito, tá? É que a gente Acostuma pintar com Tinta óleo Então a gente Fica viciado no óleo A gente fica viciado Tem aquela mania De pintar ali É uma maneira Diferente um pouquinho Mas assim Depois que você Pega o jeito Você não vai querer Mais pintar com óleo Vai estranhar até Porque o acrílico Ele não tem Um cheiro forte Ele seca rápido Então às vezes Você não precisa Ficar esperando De um dia para o outro Dá para já Aplicando outras camadas Sobreposta Então tem um monte De vantagens, tá pessoal? Carlos Antônio Abstrato 1,60 por 90 Jussara Pilar Sou aluna Ah, que bacana Obrigado Jussara Obrigado aí, tá? Deixa eu ver Norival Carvalho Aqui em Jacarei, São Paulo Tem muitos restaurantes Consultores, etc Que tem esses painéis Muito lindos Ah, que bacana Obrigado, hein? Legal Isso aí Bacana, mas é bonito Vem pessoal Fica bonito Então vamos lá Vamos pegar aqui Um azulzinho agora Azul cobalto Um pouquinho de vermelho, tá? Azul cobalto Vermelho E branco Agora, gente Nós temos que ter um Temos que obter um tom Mais claro que esse aqui, tá? Do que esses dois Porque essa mata aqui Ela está mais distante Às vezes É interessante até limpar o pincel, tá? Porque agora o pincel está sujo Deixa eu ver aqui Opa Clarear bem agora Vamos lá Pegar um pouquinho de água aqui Mais branco, né? Mais azuladinho Mais, né? Tem que estar aqui mais Aqui Querendo evangelista Boa noite, professor Tudo bem hoje? Tudo bem Hoje eu Eu já pinto Fui sua aluna À distância Devo muito a você Valor chegar A ser Deixa eu ver aqui Boa noite, professor Tudo bem? Eu já pinto, né? Fui sua aluna Lembro sim, Irene Devo muito a você E o valor chegar A ser Longeficante Obrigado Ah, que bom, Irene A gente fica feliz Assim, né? Que você Aprendeu, né? Que o curso A gente está ajudando As aulas da gente Também Fico muito feliz Que vocês estão aprendendo Isso é bom Nela e pessoa Deixa eu ver aqui Será maravilhoso Vê-lo pintar em parede Eu vou pintar assim, viu, Nela? Dá bastante comentário Pessoal, comentem bastante Que eu vou fazer, tá bom? José Hilares Abra Essa tela você mesmo Que fez, professor Não, essa tela aqui Não foi eu que fiz, não, viu? Tem um amigo meu aqui Ele tem fábrica de telas, né? Ele tem fábrica aqui Então Na verdade, o cliente aqui O cliente já trouxe a tela Para mim, tá? Pegou lá e Trouxe a tela Para mim fazer aqui, já Beatriz Pissaia Gostaria muito de ver Pintura de mural Comentem aí, tá? Pessoal, deixa bastante Comentário aí Que eu vou fazer para vocês A pintura no mural, tá bom? Vamos lá Com isso aí Agora aqui eu vou clarear bastante Tá, pessoal? Vou deixar bem mais clara Aqui a parte de cima Mais acinzentado Porque está distante, né? Tem que ser bem claro aqui Clarear mais Então vamos lá Vamos clarear aqui também Clarear bem aqui, pessoal Tá bem, ó Por aqui E aqui Aquele mais rosadinho ali Aí eu vou fazer um barranquinho aqui Um pouco mais azuladinho Em alguma parte aqui Eu vou dar uma pincelada aí Pinceladinha mais escura Só para não ficar totalmente Né? Geralmente na parte aqui de baixo A gente escurece mais, tá bom? Ela é muito grande, né, pessoal? Mas aí devagarzinho Nós vamos trabalhando Ela vai ficar bonita Obrigado, Jena Grande profissional Ótimo artista Obrigado, viu? Eu agradeço aí Então é isso aí, pessoal, né? Então aqui nós já fizemos Essa parte do fundo ali Depois nós vamos Detalhando Agora eu vou trabalhar Naquele canto ali Eu vou virar aqui Para vocês verem aqui Pessoal, essa tela é grande, hein? Essa é grande Vamos lá Vou até puxar aqui Esse brilho aqui Vamos lá Vou preencher esse espaço Primeiro plano mais escuro aqui Que é o verde Vessi, tá? Vamos pegar o verde Vessi Com o vermelho Que é o vermelho da China Nós vamos escurecer Esse plano mais próximo aqui Pessoal Eu vou dar uma dica Para vocês Quando vocês forem Escurecer qualquer cor Não sei se vocês sabem disso aí A cor mais indicada Que a gente usa ali Para escurecer outra É A gente usa Uma mistura da cor Que a gente está usando Por exemplo Mais a cor complementar Vamos dar um exemplo O verde Você está pintando Paisagem É onde é verde Você quer escurecer o verde Você usa a cor complementar Do verde Sabe qual que é? É o vermelho Então você olha Aquele disco de cores lá Você pode olhar Que na oposta De uma cor Do verde Vai estar o vermelho Então o que acontece? Vai pintar uma mata No primeiro plano ali Então a mata é verde Um verde escuro Então se você joga vermelho Vai dar esse marrom queimado Então É o tom Para você escurecer A árvore Tá bom? Do primeiro plano Então você vai fazer A mesma coisa Só que A medida que você vai Distanciando Você vai Reduzindo a quantidade Vai deixando Essas duas misturas O verde mais claro O vermelho mais claro E assim por diante Por exemplo Um verde mais claro Você escurece ele De repente com laranja Em vez de usar um vermelho Você usa o laranja Entendeu? Então é assim por diante É Dá outro exemplo Então você pintou aqui Fez uma mata aqui Né? Fez aquela mata No primeiro plano Ela escura Um verde bem escuro Que está no primeiro plano Você vai usar um vermelho Tá bom? Para escurecer Um vermelho escuro Né? Então depois Você vai trabalhar Por exemplo Num gramado Sabe aquele gramado Que é bem iluminado E ele pega ali Chega a ser quase amarelado Onde tem aquela entrada Forte de luz Eu estou olhando aqui Mais no celular aqui Porque vejo meu rosto Né? Naquele gramado Onde que aparece Aquela Aquela entrada de luz Que chega quase amarelado Então Para escurecer aquele gramado Então Para você fazer a base Que é o fundo Para depois dar a luz Aquele amarelado Um verde mais amarelado O que você vai usar? Você vai usar a cor complementar também Então lá no disco de cores O amarelo Que é o predominante lá A cor complementar dele É o violeta Então você vai pegar o amarelo Você vai jogar violeta Você jogou violeta no amarelo O que você vai ter? Você vai ter tons terrosos Tipo terra de siena natural Tá bom? Então se você pegar o violeta E jogar amarelo O amarelo E jogar um pouquinho de violeta Você vai ter o terra de siena natural Então nesses ambientes Aqui onde que é luz Aqui ó Então você vai pegar E vai fazer isso Vai jogar um pouquinho de violeta Vai dar tons igual A terra de siena natural Você vai passar aquele fundo Meio terroso Meio amarronzado Depois você pega aquele O tom mais amarelado Para dar a luz Não precisa ser amarelo Pode ser um verde inglês Com um pouquinho de amarelo E branco e tal Depois por cima Daquele tom terroso Amarronzado Você vai jogando A luminosidade E deixando alguns espaços Mais amarronzados Onde tem sombra Mais puxado para o verde Entendeu? Então essa é uma regra Você trabalhar com aquele Círculo de cores Para trabalhar com luz Sombra Então a gente A gente faz isso aí Na verdade assim Eu de tanto pintar A gente já faz automático Automático Mas com esse círculo aí Vai ajudar bastante vocês aí Jogar sombra Luz Trabalhar Tá bom? Não sei se vocês entenderam aí Quer que eu explique mais aí Tá bom? Beatriz Gostaria muito de ver Pintura no Muro Faz uma carreira Professor você é Não, não sou canhoto não Eu sou Sou destro De repente É por causa da câmera É por causa da câmera Mas eu não sou não Deixa eu ver um negócio Aqui na câmera Eu pinto com a mão direita Viu? É a câmera que está invertida Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se a câmera Está invertida Deixa eu dar uma olhada Aqui na câmera É Não está certo Mão direita Eu pinto com a mão direita Viu? Então vamos lá? Vamos continuar ali pessoal Na nossa paisagem Vamos fazer aquela parte ali Primeiro Opa Aqui mesmo Nesse cantinho Então vamos lá Agora eu vou colocar Um pouquinho mais de tinta Misturar mais aqui Para a gente Preencher 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 isso aqui Vamos fazer um fundo ali Verde VCE com vermelho Que é o complementar Do verde É o vermelho Então Com esse tom A gente faz O primeiro plano Tá bom? Tá bom Então vamos lá Vamos lá Tchau 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 Vou pegar mais um pouquinho De verde VCE Pessoal Verde VCE Acabou o verde ali Vai muita tinta Deixa eu ver quem falou aqui Carlos Antunes Obrigado pela dica Carlos Antunes Fantástico Boa noite professor Admiro você Obrigado José Ianes Te abra Obrigado As cores estão lindas Obrigado Toma isso aí Vamos pegar um pouquinho De Verde VCE Vamos lá Mais um pouquinho De verde VCE Para a gente continuar Aqui na nossa pintura De verde VCE De verde VCE escurecer tudo aqui né gente deixar bem escuro aqui nesse plano aqui primeiro plano né depois a gente vai clareando 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 Beleza Bom, agora nós vamos Trabalhar nesse Nessa parte aqui Né Então vamos lá Então aqui eu vou usar o mesmo tom Verde V-C com vermelho, tá Só que eu acrescento mais indiano, tá Acrescento mais amarelo indiano Pra ficar um pouquinho mais claro Vai ficar um tom mais claro Mas vamos Começar a fazer isso aqui Vamos Fazer o fundo aqui A mesma mistura aqui, ó Né Com menos verde, mais avermelhado um pouquinho E mais Mais amarelo indiano Pra misturar, tá bom E agora eu vou usar A mistura de vermelho Com verde, tá Verde V-C Agora nós vamos usar um tom mais escuro Pra gente Aqui na parte de baixo Do Da vegetação Vai ser um pé de bambu aqui Na parte de baixo A gente deixa mais escuro, tá E aí o lado esquerdo também Vamos jogar um pouco mais escuro aqui Escurecemos aqui, né E agora nós vamos fazer essa vegetação aqui, tá Eu vou acrescentar o verde V-C V-C aqui Amarelo indiano, na verdade Na mistura aqui E com essa mistura Nós vamos Ó Vamos escurecer aqui o pé do bambu Vamos fazer a vegetaçãozinha Que tem que ter uma vegetação, né A gente vai escurecendo mais Ó Com verde V-C E vermelho Aqui mais embaixo, tá E nós vamos escurecendo aqui Eu vou pegando um pouquinho mais de indiano Com verde V-C Um pouquinho mais de branco Nessas partes que eu deixei mais espalhadas Eu vou jogar um tom mais claro Vamos mesclando aqui, ó Vamos misturando Parte mais clara aí, tá bom? Bem Dá uma mesclada aqui Eu vou pegar um verde V-C com vermelho Aqui vai ter uma sombra do bambu, ó A luz vai ter da esquerda para a direita, tá Então vamos escurecer aqui E aí eu tenho um tom mais clarinho aqui Por trás aqui Uma luzinha pegando aqui Aqui é o fundo Estamos fazendo o fundo, né De mais cores aí Acabou as cores Né, pessoal? Então é isso aí É... Norival Deixa eu ver aqui Eu uso assim, pessoal Deixa eu mostrar para o Norival Eu uso tudo potes, ó Isso aqui tem 30... É... 250 ml, né? Eu uso tudo pote assim, ó Eu uso bastante, né? Os pequenininhos não compensam muito Compensa comprar bastante Irene Evangelista Pessoal, quem não tem o curso do professor Faça porque é compensativo E o preço é muito bom Obrigado, Irene Tá? Obrigado aí pelo merchan ali É, ele está até na promoção agora, pessoal, né? Esses dias agora eu fiz aí Tá? Então é isso aí Agora nós vamos continuar aqui Tá bom? Vou pegar... Agora um pouquinho de branco, tá? De branco, não De azul Vou pegar um pouquinho de azul Por na paleta ali Que acabou Vou fazer um fundo ali Para o... Fazer aquele... A parte do barranco ali Já vou fazer a estradinha, né? Vamos pôr aqui Vou pôr um pouquinho de azul Cobalto Azul cobalto Verde V-C Colocar um pouquinho mais de verde V-C, né, pessoal? Cobalto verde V-C Nossa, me legou tudo da mão agora Que o pano estava sujo Não dá nada, não Problema, né? Continuar Continuar Vamos lá Pegar um pouquinho de verde De vermelho, desculpa Vermelho Empalpando aqui Um pouquinho de branco Eu vou usar um branco para fazer Na estrada, né? Vamos usar um branco Ela é muito grande, né, pessoal? Fica tudo muito longe Tem que ir para lá e para cá Ficar voltando Tudo grande Norival Cavali Esse curso de 49 reais Tem quantas horas de aula? Ah, o Norival Deve ter umas Deve ter umas 160 horas É muita coisa, viu? Tem bastante conteúdo lá Deve ter mais de 80 aulas já Então, aulas de meia hora Eu creio que eu nunca Nunca calculei Mas tem mais de 160 horas É bastante Bem grande o curso Tem muita aula mesmo Então, é isso aí Bom Vou pegar um pouquinho De amarelo indiano agora, pessoal Tá bom? Pode ser um indiano Pode ser o ocre Eu vou colocar um pouquinho Do ocre Porque o ocre Ele é mais opaco O indiano É mais transparente Para fazer ali Agora Eu vou jogar um pouquinho Do ocre Eu acho que ele vai ficar Vai preencher melhor Ele vai fechar melhor A tela, né? Vamos lá Vem aqui A Irene Vai ser legal Fazer um mural Apesar que eu já Vi alguns trabalhos seus Em parede de piscina Ficaram lindos Vai ficar bonito mesmo, viu? Vamos fazer assim Vamos fazer um mural lá Vamos ali Vamos lá Então, pessoal Agora vamos continuar aqui Vamos fazer a parte do barranco Eu vou jogar um pouquinho De vermelho, tá? Que nem falei pra vocês Um pouquinho de verde Verci Um pouquinho de ocre Tranquilo Vamos Um pouquinho de azul Um pouquinho de azul Um pouquinho de azul Foi um pouquinho de azul Um pouquinho de azul E aí Vamos lá um pouquinho mais de ocre em alguma parte eu vou jogando mais mais de azul mais de vermelho vamos aí vai ter umas pedras vou marcar aqui as pedras mais escurinho depois para fazer parte de sombra mais escurinho depois pegar um pouquinho dessa água aqui que acabou de diluir aqui vou ao Norival, vou comprar obrigado Norival, é muito bom viu Norival, você vai gostar curso muito bom mesmo sugestão, acrescentar mais aulas de pintura feita no curso assim qual que é o curso é a Rigi Mori, sugestão Rigi, você fala do curso de paisagem ou o curso de floral Rigi o que é o curso de floral Rigi, eu lancei ele essa semana então toda semana eu vou estar colocando conteúdo vou estar gravando então o curso de paisagem é um curso mais antigo ele tem bastante aula e esse eu comecei agora mas sempre vai estar tendo aulas vai ter bastante aulas tá bom agora o curso de o curso de paisagem lá eu tenho algumas aulas de acrílico lá mas eu eu vou pensar sinceramente se eu vou colocar acrílico lá ou de repente vou colocar separado pra não misturar muito eu vou ver ainda por enquanto de repente era bom ter um curso separado só de paisagem e acrílico outro de óleo entendeu por categoria pra não ficar misturado não ficar muita mistura não sei uma ideia também né é que naquele curso na verdade quando eu comecei era mais óleo eu coloquei umas aulas outras de acrílico mas de repente era bom ter uma aula só de acrílico pra não misturar muito então vamos lá então agora eu vou pegar aqui vou colocar amarelo ocre tá pessoal com branco amarelo ocre branco um pouquinho de vermelho pra ficar meio rosado um pouquinho de azul pra ficar mais frio boa cor daí com esse tom aqui ó se dá pra ver bem vai lá aqui nós vamos começar trabalhar na parte da estrada tá pessoal eu vou começar aqui nessa parte mais clara tá bom e vai na verdade depois eu vou ter que escurecer até mais tá então vamos fazer isso aqui ó vamos lá mais branco mais vermelho aqui eu vou tirar essa linha depois eu faço depois tá gente então eu primeiro aqui eu começo a paisagem nesse sentido aqui tá o caminho tranquilo beleza agora eu vou colocar um pouquinho mais de escuro tá vou usar vermelho mesma cor tá só que eu reduzo a dosagem de branco mais amarelo ocre mais azul vamos colocar mais azul isso aí agora eu vou escurecer essa parte de baixo tá vamos encher primeiro depois nós vamos trabalhando nessa parte do fundo tá opa pego o fio aqui vamos escurecer essa parte de baixo aqui também lado esquerdo ali direito né opa vou tirar daqui pra ter um espaço aqui eu passo nesse sentido aqui pessoal agora pra preencher né nós vamos ó tá bem a trama da tela depois a gente faz por cima tá então eu vou apagar tudo isso aqui a gente vai criar algumas linhas aqui bem também ó vou dar uma escurecidinha tá por esse escanto aqui vou dar umas pinceladas mais na horizontal vou dar umas pinceladas mais na horizontal então aqui basicamente né aqui o nosso fundo escurecer esse canto aqui né vai ser bem escuro esse canto né tá bem na sombra escurecer esse cantinho né ó Vamos lá Eu vou pegar verde VC Com vermelho Um pouquinho de amarelo De branco Nós vamos trabalhar naquela Barranquinha ali do lado, tá bom? Deixa eu ver aqui Tá usando tudo É Regina é meu nome É Regina É que tá RGL, né? É Regina, então tudo bem, Regina É, sim, boa ideia É, pra separar, pra não misturar, né? Fala Gosta de óleo, gosta de óleo O Carlos gosta de óleo, né? Somente pinto o abstrato no acrílico Pois é bem melhor fazer o abstrato no acrílico, né? Isso aí José Ilai Seabra, professor Me atire uma dúvida É possível ser um pintor de arte Estudando só em casa vendo vídeo? Porque onde moro é muito difícil Achar um pintor de tela Com certeza, viu? Com certeza é possível, sim Só praticando Na verdade Você vai ver ali o A técnica, né? O professor vai ensinar a técnica pra você Mas o que vai fazer você desenvolver É praticar bastante, né? Com muita prática Praticando você vai ficar bom Tá bom? É possível, sim Então vamos lá Por aqui Vou sentar nesse banquinho um pouquinho, gente Então vamos lá Vamos fazer aqui, ó Tem mais um patinho, né? Tá bom E... E... Vou pegar um tom mais escuro agora Nós vamos escurecer mais nesse plano aqui mais próximo Vai ser bem aqui, né? Agora aqui, gente, vamos colocar aqui no meio Colocar uns matinhos aqui no meio Mesma coisa nessa parte aqui perto de barranco, aqui embaixo Realmente aqui assim, a gente coloca bastante matinho, plantinha Vou pôr uma matinha aqui na frente Tá bom? Maravilhinho aqui Eu vou pegar uma luz bem clara aqui Amarelinho Vai ser outro tom, então eu vou deixar meio esverdeadinho Depois eu vou, vai ter mais, vai ter uma luz, né? Bem clara Deixar só um fundo assim Apenas eu só acho que clareamos por cima, tá? Já vemos uma luz Vamos aqui Na estradinha, a mesma coisa, tá? Nós vamos pegar um tom mais rosadinho, com branco Tem que secar Molhado, né? Tá molhado, né? Então é isso aí, gente Já cansei agora, hein? Na verdade Vamos ver quantas horas de live Ver Deu 1h49, quase 2h, né? Então é isso aí, pessoal É isso aí, Elza O acrílico é a questão de hábito, né? A gente vai acostumando No começo vai estranhar um pouquinho Depois é Acostuma, né? E tela pequenininha é mais fácil ainda Que aí Você quer que a tinta demore um pouquinho mais Aí usa o médium acrílico Tem esse médium acrílico Tem um retardador também, ó Esse produto aqui, ó Usa ele Ele vai retardar a secagem da tinta E vai dar um tempinho melhor pra você trabalhar, tá bom? E também Tudo depende também daquela imprimatura, pessoal Vocês vejam que em algumas aulas Eu passo aquele fundo de acrílico Com o próprio acrílico da tela mesmo Eu passo aquele fundo aguado Então Ele ajuda a impermeabilizar a tela E a tela não vai absorver Não vai secar tão rápido Ele demora um pouquinho mais, entendeu? Então aquela imprimatura também é importante Ajuda mais também Tá bom, pessoal? Então Eu vou encerrar essa live, pessoal Hoje, né? Aí a gente Deu uma boa adiantada nessa tela aí Aí na próxima aula A gente continua, tá bom? Eu acho que amanhã eu vou mexer, tá bom? Amanhã eu tô de volta lá Aí, ó Ficou bacana, ó Aí amanhã Eu vou continuar nela E vou fazer outra live, tá? Aí Fiquem mais ou menos nesse horário aí, pessoal Fiquem meio atento aí E amanhã vai ter mais uma live aí Pra continuar Vai ter várias lives, né? Até terminar essa tela aqui Hoje eu vou parar um pouquinho Porque eu já tô meio cansado Já vai dar 10 horas E eu tô Trabalhei o dia inteiro, tá bom? Ainda tenho que tomar banho Tenho que jantar Não jantei Tô com fome também Eu já parei do trabalho Já vim direto aqui Já comecei aqui Tá bom? Sara Piller Parabéns, professor Está ficando maravilhosa a pintura Nele pessoa A harmonia Como também O contraste das cores Da sua obra É algo maravilhoso Estou encantado Lene Luiz Obrigado Obrigado, viu, pessoal? Eu agradeço aí Vai ficar bonito, tá bom? Carlos Antunes Muito obrigado Irine Evangelista Deixa eu ver os comentários aqui, pessoal Às vezes é um Muito comentário, hein? Maria Celina Carvalho Gomes Boa noite Tudo bem Então é isso aí, tá, pessoal? Vou encerrar essa live aí Para não ficar muito extensa Tá bom? Vou encerrar tanto aqui no Instagram Quanto no No YouTube Tá bom Pessoal Então até a próxima Tenha uma boa aula, tá bom? Tenha uma boa aula, não Tenha uma boa noite Desculpa aí Vou encerrar aqui Encerrar no YouTube Depois eu encerro ali No Instagram Depois eu encerro no YouTube Tchau Então é isso aí. Então tá bom, pessoal. Até mais, pessoal. Então amanhã eu continuo, tá? Então fiquem atentos aí que amanhã vai ter mais live, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.